E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de CSGO E hoje eu vou mostrar pra vocês a arma mais bolada que eu já ganhei nos últimos tempos, jovem Essa arma é muito linda e foi aqui no CSGO Strong, jovem Sim, então eu tô aqui no site agora, eu já comprei minha arma, eu tava com muito dinheiro acumulado Eu joguei bastante, joguei bastante Patife, que é CSGO Strong, tem um link aí no topo da descrição, clica ali, ó meu link Aí você vai abrir aqui na tela de Free Coins, tá? Clica nessa telinha de Free Coins aqui E aí você vai clicar ali e vai escrever assim, ó O Patife, opa, aqui não, é assim, ó O Patife Eu já sou nível Sargento, ou seja, eu tô ganhando cada vez mais nível nisso aqui E no nível Sargento, eu posso, vocês ganham 150 moedinhas Que é o equivalente a 1 dólar e meio pra apostar na roletinha, tá, jovem É muito fácil o processo, você vai clicar aqui nas moedinhas e vai apostar Então vamos pro seu apostar aqui, ó Não, agora eu não vou apostar Ai meu Deus, dá pra apostar aqui, ó Postei 50 dolinho no vermelhinho e mil dolinho no verdinho, tá? A minha arma eu já comprei E aqui no site tem um monte de arma muito irada pra você pegar Vamos ver se eu vou ganhar pelo Beruzuba aí quanto isso Já foi meio que na presa, mas eu acho que tá um Red Train aí, talvez, hein Deu vermelhinho, deu vermelhinho, deu vermelhinho Pau, acabei de ganhar 40 dolinho Porque eu perdi ali 10 dolinho no verdinho, né? Então eles já ganham a graninha E aí tem aqui nessa parte de Withdrawal E aqui tem muitas armas pra você comprar, né? Então a minha última arma, que você já viu no título É uma dessas aqui, ó Das mais caras do momento do site Então eu vou já pro CS mostrar pra vocês Mas tem um monte de faca Tem um monte de coisa pra pegar aqui Esse site, inclusive, que é o CSGestrong Que tá me fornecendo pra fazer vários sorteios Eu acabei de enviar e-mail pros últimos vencedores Que é o João e o Felipe, se não me engano Então fiquem de olho nos seus e-mails aí E pode ser que tenha mais sorteios Desde que você deixe seu joinha favorito Porque, mano, eu tô sorteando logo duas, três armas aqui Tem arma de tudo que é preço aqui Arma de tudo que é valor Olha a Hyperbit DM4 Nossa, tem muita coisa da hora, né? E eu devia ter aproveitado o Red Train Pra apostar um pouquinho mais Quer ver que deu mais um Red? Vai dar mais um Red, mano É meio loucura o que eu vou fazer aqui Mas vou meter assim, ó 100 do olhinho aqui, ó Meti 100 do olhinho no vermelho E vou meter 10 do olhinho no verde Porque aí se cair verde Eu não fico tão triste Eu compenso que eu perdi ali na outra, né? Mas apostei, já meti logo 100 do olhinho no vermelho Tô acreditando que vai cair É impunobável que vai cair vermelho Mas eu arrisquei É muita gente apostando no vermelho Eu gosto de apostar na roleta Quando ela trava Ela tá agora ali no vermelhinho, entendeu? Quando ela fica... Ih, ó, me fudi Tomei no cu Perdi tudo que eu tinha ganhado Mas vamos botar 100 do olhinho aqui Vamos tentar recuperar esse dinheiro que eu perdi Mano, não posso sair perdendo dinheiro assim, não? Ah, mas agora ela vai ficar variando, brother Olha que merda Tem bastante antes de cair um verdinho aqui Então é o seguinte Eu não sei o que vai dar Eu vou botar 2 mil aqui Que é 20 do olhinho E vou botar mais 80 do olhinho no vermelho de novo Coloquei Arrisquei Arrisquei mais uma grana Vamos ver o que acontece aqui O destino às vezes Tá bom, tá ruim Eu não vou apostar no pretinho não Tem muito vermelhinho ali Muita gente vai apostar no pretinho Agora, eu joguei Só a maior aposta ali do vermelhinho A segunda maior do verdinho Podia cair um verdinho Tomei no cu Chega de apostar Tô tomando no cu Quando você tá tomando no cu A maior coisa A maior coisa que eu ia se fazer É parar Ou a última Vamos fechar Qual a chance, mano? Nossa, o cara Meu Deus do céu O cara apostou quase mil dólares aqui É... Vamos ver Será que eu vou me funder junto com esse cara? Vou Não, apostei errado, gente Duzentos dolinhos Foda-se Apostei ali Onde o maluco apostou O cara apostou cem mil fichas Cem mil fichas É... Não Eu não sei quantas fichas é Se não der vermelhinho agora Eu vou chorar Não der vermelhinho Mas eu não vou chorar tanto Quando esse cara chega Perdi muito Perdi muito Você tá maluco? Fui confiar no cara E tá dando black train Tá dando black train Eu vou meter um Eu vou meter, mano Eu vou pagar de louco Aqui nessa porra Na moral Eu vou Eu vou pagar de louco Vou ganhar pelo menos uma Vai Não, não deu tempo De apostar no verdinho Meu Deus do céu Se der verdinho Eu vou chorar muito Porque eu ia botar Eu ia botar 30 dolinhos no verde Ia me dar um lucro absurdo Apostei 30 mil no preto Foda-se É a minha última aposta 300 dolinhos ali Tomei no cu Chega Só me fudir Viu? A roletinha do mal Vamos pro jogo Ainda bem que isso é tudo crédito Que eu já tinha ganhado de besta aqui Eu quero juntar 100 mil Nossa, chega de apostar Hoje não é meu dia Hoje foi o dia pra eu apanhar Às vezes é assim Por isso que eu gosto de mostrar a verdade Às vezes a gente apanha Às vezes a gente ganha Hoje foi um dia que eu só tomei no meu cu Né? Então chega de apostar, gente Chega, chega É nóis Eu vou lá pro joguinho Nossa, perdi muitas Perdi muitas vezes Eu vou mostrar a minha arma nova pra vocês O link tá no topo da descrição Eu vou brincar você também Ou você pedi que eu posso achar armas velhas Pra você não se arrepender Que nem eu aqui Perder essa fortuna Perdi muito dinheiro nessa brincadeira Mas é a vida Vamos lá pro negocinho Que nóis Bom, voltamos, galera E aqui estou eu com a minha Uivo jovens Olha que coisa Olha que arma mais maravilhosa É uma Uivo Factory New Ela tá valendo hoje aí no mercado do CS Uns, mano, uns 1.200 dólares Tipo, é um bagulho meio absurdo assim Porque o float dela tá baixo, né? Realmente ela tem pouquíssimo dano Olha, ela tá praticamente nova Muito maravilhosa, né, manos? Enfim, eu nem comecei aqui Já tô perdendo Vamos ver se eu consigo já Faz um tempo que eu não jogo o CS O pessoal deve estar aí falando Nossa, Matheus, você não tá triste Que você perdeu? Então, mano Eu só tô de boa Porque qualquer... Nossa, tomei no cu Faz muito tempo que eu não jogo o CS Eu vou jogar igual um idiota Pra piorar, né? Os comentários de Tem esse aqui, mas não tem skill Então, faz muito tempo que... Esse dia eu fui jogar essa bagaça aqui Caralho Esse dia eu fui jogar o CS E eu tava com 20 mil? Era isso? 20 mil E eu consegui juntar 100 mil Cento e pouquinho mil 140 mil Eu comprei essa... Mais que 160 mil Apostando também Tem dia que a gente ganha Tem dia que a gente perde, né, amiguinhos? E aí eu apostei E aí eu ganhei pra cacete Que foi como eu comprei a Uivo, né? Que é essa arma que vocês estão vendo agora E agora que eu fui gravar Eu tomei no cu, né? Tem os caras secando aí Os cara que... Os inversorzinhos das minhas skins bonitas Porque eu sou o cara que eu jogo o CS Pra ter skin bonita, cuzão Caguei pra jogar bem O meu negócio aqui Eu não sou pro player Tô aqui pra... Tô aqui pra ganhar skin, viado E aí a gente foi jogar essa aqui Eita porra Olha os caras que escuzão, mano Ô, trouxa Cara de alpe, hein, mano? Mais um garoto A Uivo aqui como Cada carinha que mata O Dream é tão... Uh! É muito bela essa arma Muito bela Ai, tomei no cu Só porque eu falei, né? O cara tava de alpe também Eu já entrei na mira do bobão Vamos lá, pera aí Tem que tomar cuidado com cada movimento Eita, cuzão Pera aí, vai aparecer aqui, ó Ele vai vir, ele vai vir, ele vai vir Eu conheço, eu conheço, eu conheço Eu conheço Uh! Ah, tomei no cu, mano Fiquei parado com o cara de alpe ali Boa, garoto Entubei o Ivo na cabeça desse amigo aí Mano, essa arma é muito legal, né, mano? Eu prefiro a M4A A1, eu acho, né, que é o nome Mas essa aqui é muito bonita, mano Então Já compensa só pra ela ser Extremamente bonita E já o segundo do servidor Tem um maluquinho ali na minha Opa Ah, cacete O maluco joga, mano Os caras de alpe que são foda nesse mapa A alpe aqui é bacana demais de jogar Joguei de alpe nesse mapa aqui Então é por isso que eu tô tranquilo, tá, gente? Dos coins que eu perdi ali Eu perdi só o que eu O que na verdade Eu já tinha ganhado muito mais Mas é assim, mano Tem gente que perde Tem gente, mano Se você tiver só num dia de azar É uma bosta Porque aí você perde tudo Toma cuidado É o que eu falo pra galera Não deposita skin que você ama Não deposita dinheiro nessas coisas, não É skin véia, mano Skin que tá parada Skin que você não vai conseguir Levantar dinheiro nenhum Jogando Aí você Você entra lá E deposita essa porra Que aí não vale nada Agora Pelo amor de Deus Se a pessoa tivesse realmente perdido Aí as skins que eu gosto Nesse bagulho Tivesse apostado uma Dragon Lore ali Tão malucos Vocês tão malucos Eu não faço isso nem fodendo Nem fodendo Então vamos lá Eu não tô achando os caras Ah, mano Toda hora que o cara me acha Ele tá de óbvio Eu não meto o cara, mano Pior que eu tô Eu tô muito acostumado Com Overwatch Eu tô parecendo tão lento No CS É um negócio muito louco, né, mano Sai da frente Filho de mãe Caralho É muito bonita essa arma Cusão Você tá maluco Ela vale mais do que a minha Dragon Lore Porque a minha Dragon Lore Tá meio comida pelo tempo, né Tá meio comida pela vida Digamos assim E essa aqui tá valendo Caraca O maluco me entubou Tira ali, rapaz Aqui, aqui, ó Ah, não deu, mano Eu tava atirando Porque se ele, mano Por um segundinho ali Que ele não se transformar Ah, garoto Faquinha Coloquei mais uma pro contador Caralho Dá pra ter colocado dois, mano Mas eu errei a facosa no cara Ele tem que ser nas costas Pra ser uma só, né, cuzão Eita O tiro tá comendo solto aqui Oh, oh Os caras abriam com mim Falam Tem que atirar parado Mas se eu ficar parado Com um cara de alpe Ele me estupra Então eu tive que me movimentar Ele me matei Matei, ganhei Tem que falar mal Dos patifinhos, não O patifinho chou Matou o cara ali fácil Nossa senhora E esse tiro E esse lobo Que pula do céu Ah, sério Vou trocar tiro Com esse cara de Nossa senhora, mano Tomei tiro naquele ali Que não me matou Deve ter me matado, né, amiguinho Mata esse cara, não É muito legal Subir aqui E pegar os caras de costas Mano, vacilando Ah, ele tinha me visto Mano, devia ter ficado Mais escondidinho ali Não deu pra pegar aquele ali Ok, a gente tá indo bem Tamo em segundo do mapa Ainda não tô ganhando Não, velho O que é bem triste Ô, garoto Matei um e levei outro Tomei do outro Nossa senhora Eu sou um assassino Da faca, cuzão Foi quase um Assassin's Creed Isso aqui, rapaz Me segura, velho Me segura que eu tô como Tô inspir... Ai, ai Tomei no cu Tô inspiradíssimo, rapaz O cara com 280 pontos ali Eu preciso correr Atrás do prejuízo, hein, mano Caralho, mano Faz um tempo que eu não jogo CS Mas tá gostoso demais Eu gosto demais de jogar CS, velho E eu acho que depois Que eu troquei de monitor Eu não tinha jogado Não tinha jogado muito CS, não O cara aqui Eu tô ligado Opa Vai passar aqui Vai passar aqui Vai passar aqui Caracoles Caracoles Nossa, tá boa a partida, hein, viado Você tá maluco Olha isso Caraca Eu tô matando demais Homem Meu Deus Opa, gente Perdeu o celular Tocou Eu tive que largar o jogo aqui Pô, eu tava indo mó bem, mano Tava começando a calar no placar No maluco ali Tomei no cu Pior que agora você perde todo o ritmo, né Eu tava todo no ritmo Eu tive que parar pra atender o telefone Mas acho que já deu pra fazer uma graça, né, jovens A gente precisa marcar uma live Pra eu jogar um DMzinho com vocês, hein, mano Pô, ia ser irado Não matei? Puta, não matei Que merda Pra você que era mesmo essa aqui, ó Ah, bom Eu devo ficar em segundo mesmo, né O cara que tá em primeiro Ele joga bem pra cacete Tá com 351 pontos Opa Tiro aqui Opa O tiro tá estucumendo aqui Eita, nós Eu nem vi da onde, mano O cara tava morto já E tava matando ali Como isso, tio Foi fantasma Tá rolando uma kill de faca Um estupro facal aqui, rapaz Ah, mano Por que o cara foi em mim? Deixou o outro matar ele na faca Que bobão Acho que eu sou o segundo também, né Melhor matar o segundo colocado Do que E dar uma kill pra um cara Que tá abaixo Do que, né Beleza Eu levei aquele ali Nesse tirinho que a galera gosta Paradinho, agachadinho Miradinho É gostosa a arma de jogar, hein, mano Ela fica bem no meio ali Da M4A1 e da AK, né É gostosinho de jogar Ah, mano Por que que eu morri Com esse cara na pistola? Na moral Esse maluco joga demais, velho Se não tivesse sido breakzinho, hein Caraca, velho Estaria show Esse banzito, coitado O cara não me trombou Ou me sobreviveu, né Pra contar a história Você tá maluco? Aqui, um cara aí Ah, não Puta, na hora que eu vou puxar o pente Quantos tiros tem essa arma? 30, velho Eu puxei Recarreguei muito cedo, mano Não precisava ter recarregado ali, não Tem cara em cima Aqui eu tô vendo, velho Ó o bobão parado Bobão Beleza, matei aquele ali Tô com 15 tiros Ainda dá pra manter Não precisa recarregar, não Se for recarregado Nossa senhora Você tá maluco, cuzão Muito tirambaço É foda, né A arma tira sozinha, velho Ah, mano Eu tava colando o placar, hein, velho Tem uma chance ainda Tem uma chance ainda Uh, cuzão Batei aquele ali, mano Nem tinha visão do cara E consegui matar ele Vamos por aqui O victim inimigo Ó aqui, olha Ó, ó Ah, garoto Mirei no pé e matei ainda Coisa da arma é gostosinha, mano Você mirar no peito Ela joga na cabeça Eu não tenho o hábito De jogar com a M4, não Com a A4, né Com a A1 eu tenho Matamos dois aqui Vamos passando por fora Se eu matar mais um Eu pego o placar Matei 452, cara Tá 3 pontos na minha frente, mano Caraca, caraca, caraca Caraca, 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 caraca Só não posso emocionar, velho Só não posso Ah, mano Só porque eu falei Que eu não podia emocionar Ah, o cara aqui Olha o cara aqui Ah Ah, o cuzão roubou Minha kill, velho Puta que pariu Aquele cara tá levando Todas as minhas kills, mano Não pode ser Tem que ter cara por aqui, ó Deve ter cara Ah, mano Na hora que eu pego o cara O cara me mata E foi bem ele Deve ser o Casper, né O primeiro aí do time É isso mesmo? É o Casper, ó Puta Pior que esse cara me matou O jogo inteiro mesmo, velho Foi por muito pouco Que eu não consegui colar nele No placar Mas não foi dessa vez Mas deu pra estrear O Ivo muito, muito bem Tá muito bem estreado Se você gostou do vídeo Avali Muito obrigado por ter assistido até aqui Crio, só com tudo Código, opatinho Feroz Um beijo, até a próxima Fui